Caralho, mas na moda Virou moda, eu sei que sou foda Não preciso que cê me fale Essa gata me olha, é foda Ela fala que senta em mim, já tá virando Mãe, quando Deus crescer, anda logo Meu relógio é louco, ele não vai parar por sua causa Que a fit me paga, é caro, minha conta é te adora Meu talento é raro, eu tô sempre na moda Tô virando lenda, já patrocinado Sufi, é a gangue, é o meu território Civil, eu não quero mais sua Nossa, que tapa Aí, José, comigo Pulo da noite, como mexicano Pulo na bala pelos meus irmãos Essa chica é que não é de nós Ela sabe disso, esse é o plano Fui de casa, direto para o campo Virilante tá me olhando de canto Eu dirijo enquanto ela tá contando Fechamos o caixa, pra onde nós vamos Vamos pra préu, vamos pro motel Ok pra loja, gastar sem motivo Não tem extrato nenhum no banco Aqui só trabalhamos com dinheiro vivo Eu que era uma curva de merda